Fala do recado, seu espectador. Ah, ah, ah. Como é o nome da garotinha de 10 anos que pediu pra cantar o parabéns, a gente não cantou na Lamonier? Hã? Você tem a mensagem aí, Valber, que eu li anteriormente? Só lê o nome dela pra mim. 10 anos. Maria Gabriela, ó a Maria Gabriela, que falta de educação do Lamonier, não autorizou a gente cantar, mas eu vou. Parabéns a você, nessa data querida. Aí, olha ela aí, ó. Aí, ó. Parabéns, olha lá. Canta parabéns pra mim, Lamonier. Pelo amor de Deus, olha aí. Ó, Jairo foi visto comendo sushi lá em... No Japão, que tem sushi. É Japão? Hong Kong? Não. Vai no Japão, vai comer sushi e depois vai passar nesse lugar aí pra comprar os negócios pra nós. Os negócios pequenininhos que vende é lá. Os perifé... Perifé... Periféricos? Próxima! Boa tarde, Nico. Eu sou a Luciana, mãe dessa princesa Maria Flor, que está se recuperando de uma cirurgia. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. É... Boa recuperação pra ela. Que Deus abençoe. E nos livre de todo mal, né? Que Deus nos livre de todo mal. E que seja benção na vida dela. A própria Maria pediu pra mandar foto pra você, viu, Nico? Aí. Olha lá. Aí ela que pediu, ó. Manda a foto pra mim, mãe. Ah, mas você tá acamada. Você acabou de fazer cirurgia, mãe. Manda a foto minha pro Nico. Pronto. Por favor, faça uma sopinha pra ela. Tamo junto. Um beijo pra você, Luciana. Um beijo pra filona... Filhona. Filhota. Filhota. Maria Flor. Olha lá, ó. Homem assassinado por disparo de arma de fogo no meio da rua. Como é que a pessoa fica? Ninguém aguenta isso não, rapaz. Boa tarde, Nico. Estamos aqui em Tua Flotone. Peço pra mandar um abraço pra minha mãe. Bem-vinda. E meu pai Guilherme. No Morro Paraíba. No Manoel Pimenta. Alô, seu Guilherme. Não cochila não, seu Guilherme. Olha lá, Lamonier. É, concentrando. Mano, ninguém aguenta treino desse não, ué. Ali ele tá assim. Deus é mais. Na minha época não tinha isso. É, ué. Aí, ó. Valeu, Márcio. Um beijo pra ele. Pra sua mamãe também. Rapaz. Oi, Nico. Tudo bem com você e sua família? Tá, tá tudo bem. Eu queria pedir pra você desejar-se um feliz aniversário pra minha princesa Isabelle, que fez 12 anos. É, mas eu não fui chamado, né? É, eu queria ter um bolo desse. Se fosse o Zé, hein? O bolo derretia na hora, né? Agora é pra falar que ele não tá com nós mais, né, Zé? Alô, Zé. Tchau, vai com Deus. Pé frio. Um beijo pra Isabelle, que fez 12 aninhos. Obrigado, viu, Vanusa. Próxima. Boa tarde, amigo Nico. Sou Pedro de Amoresta. Tava sumido, hein, Pedro? Sumido, Pedro. Sempre mandava mensagem aí. Ligado no melhor telejornal do planeta. Muitos crimes em nossa região. A polícia prende e o BG mostra. É. E a justiça solta. Hein? A polícia prende, o BG mostra e a justiça solta. Parabéns pelo grande trabalho. Os mineiros estão sempre bem informados. Abraço. Pedro, Felipe, tem mais tempo aí, diretor? Diretor não fala não, né? Hã? Agora ele falou. Ô, Pedro, um abraço pra turma de Aimores aí, ó.